Bom, armadilha de prova, presta atenção, página 20 da apostila, lá no final, cuidados recomendados, pessoal de casa, material de apoio, página 20, cuidados recomendados para lesões ulceradas nos pés. Presta atenção, porque isso é questão de prova, tem armadilha e se não prestar atenção, erra. E erra de bobeira. Então vamos lá. A banca fala assim, em relação às lesões ulceradas nos pés, o enfermeiro deve ter cuidado para que não avance para uma osteomelite. Em relação a isso, são cuidados recomendados para lesões ulceradas nos pés de pessoas com diabetes médicos, exceto, botou o exceto, ele vai botar algumas alternativas corretas e uma errada. E vocês terão que desviar errado. O texto é fácil, gente. Olha aqui. Coleta de material para cultura nos ferimentos infectados. Se está infectado, eu preciso identificar o germe. E isso é na base da úlcera. Nunca você vai pegar de cima. Você vai lá na base, faz a limpeza, vai lá na base e colhe para você ter o germe correto. Senão você pega contaminante de pele e trata errado. Segundo ponto. Limpeza diária com solução fisiológica 0,9 aquecida. Eu vou dar uma aula para vocês de feridas e vou reforçar a questão do soro fisiológico como limpeza do tecido e um aspecto importante na etapa de cicatrização. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida disso aqui até agora, gente? Porque não é difícil. A armadilha é boba. E eu vou mostrar para vocês como ela é boba, mas ela derruba. Não usar em nenhuma fase do curativo. Solução furacinada, permanganato de potássio ou pomada com antibiótico. Eu sou de uma geração que lá atrás permanganato de potássio era usado aos montes. Botava a perna em uma bacia, jogava a solução, lavava, esfregava. Aí falava, caramba, esfregava, esfregava. E aí depois os estudos foram vindo e falavam, não, 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 não usa mais isso não, que isso aí atrasa a cicatrização. Então não pode usar. Em caso de crosta ou calosidade, o desbridamento pode ser diário, avaliando a necessidade de encaminhamento ao cirurgião, dependendo do caso. Uso de preparados enzimáticos que não contêm antibiótico, de acordo com o protocolo local, pode ser usado. Então, por exemplo, colagenase, eu vou falar dela, faz desbridamento enzimático, você consegue tirar tecido necrosado e melhorar a condição da ferida, tá? Não tem antibiótico. Aí, nesse caso, na fase inicial, a limpeza da lesão deve ser feita duas vezes ao dia. Evitar o uso de esparadrapo diretamente sobre a pele. É fácil entender, gente, que o esparadrapo pode lesionar mais, em especial em pessoas que são alérgicas? Isso aí não é difícil. Úlceras infectadas e superficiais que não têm um comprometimento ósseo ou de tendão, devem ser tratados sempre com antibiótico vioral, tá? Antibiótico venoso, gente, é sempre o último caso. A gente sempre tenta tratar vioral. Lembrando que venoso vai ter que internar. Ok? Orientar o repouso, com o membro inferior afetado ligeiramente elevado para ajudar a circulação, proteger o calcânio para não abrir uma nova lesão e a região maleolar para que não sujam novas úlceras e não apoiar o pé no chão. Alguma coisa difícil nisso aí? Não. Agora presta atenção. Vou voltar aqui no slide. A banca escreve, são cuidados recomendados para lesão acelerada nos pés das pessoas com diabetes de mérito, exceto. Aí ela bota, letra A, coleta de material para a cultura nos ferimentos infectados coletado à base da úlcera. Letra B, limpeza diária com solução fisiológica 0,9. Letra C, não usar em nenhuma fase dos curativos solução furacinada, para ali. Letra D, em caso de coxucarosidade, o desbridamento pode ser diário. E ele te pergunta qual é a frase que está errada. Primeira coisa, armadilha que vocês criam. Você leu na apostila a frase completa. Aí o cara para a frase aqui. Está errada a frase, gente, se ele parar aqui? Em caso de cruxucarosidade, o desbridamento pode ser diário. Ponto. Está errada essa frase? Não. Ele não precisa botar a frase inteira. Se ele tirar uma parte da frase e não modificar o sentido dela, a frase continua certa. E aí vocês começam num gatilho mental, falando, não, mas o cara não botou a frase toda, então está errado isso. E na hora da prova vocês começam a criar as próprias dificuldades, que não existem. Mas uma das frases que eu falei foi essa aqui. Limpeza diária com solução fisiológica 0,9. Parei aqui a frase. Está errada? Limpeza diária com soro fisiológico 0,9. Está errada a frase? Está. Porque o soro tem que ser aquecido. Se não for aquecido, está errado. Outra armadilha. Limpeza com solução fisiológica a 0,9 aquecida. Limpeza com solução fisiológica 0,9 aquecida. Por que está errado? Porque tem que ser diário. Se você prescreve isso, o técnico de enfermagem pode entender, ou o próprio paciente pode entender, que não precisa limpar todo dia. E aí o cuidado está errado. E é essa frase que eles usam para montar o quê? As armadilhas. Então, cuidado. Parou a frase no meio, analisa a frase. Se a frase estiver certa, beleza, não mudou o contexto. Então, cuidado para não achar que necessariamente tenha que ser a frase inteira que vocês estudaram. E segundo ponto, a única que não pode ser modificada é essa aqui. Porque essa aqui, se você tirar o aquecido e se tirar o diário, a frase fica errada. Deu para entender isso? Maravilha. Hora do café já foi, tá? E agora nós vamos para a parte mais rápida da aula, que é uma parte que flui melhor, porque diabetes tinha bastante coisa. Gente, aumentou o conhecimento sobre diabetes? Muita coisa que vocês não sabiam? E vai ser assim, gente. Não é vergonha, tá? Não é vergonha. Vergonha é não aumentar o conhecimento. Então, assim, aproveitem esse momento, porque isso eu digo para vocês, vocês saem com muito mais conhecimento do que quando entraram, muito. Ah, vai fazer as provas de residência? Vai tomar pancada? Vai cair nas armadilhas? Vai, porque faz parte de um crescimento também. Vocês vão perdendo a pureza das provas, né? Mas nesse momento, hoje é um ponto divisor de águas da formação profissional de vocês. E cada professor que entrar aqui, e eles vão entrar para fazer sábados sequenciais com vocês exatamente para criar esse vínculo e trazer muita informação, vocês vão ver que vai crescer bastante. Quem não é de terapia intensiva? Porra, vai ter aula de terapia intensiva hoje. Cuidado. Prova de saúde da família da prefeitura? Tem lá. Conhecimento gerais de enfermagem. As bancas estão cada vez mais entendendo que a rede de assistência à saúde agora integrou. O cara da atenção básica, ele vai cuidar do paciente depois que ele saiu da internação hospitalar. E depois que ele saiu da internação hospitalar e que esse enfermeiro vai ter que acompanhar, ele tem que saber que o cara fez um procedimento de PVC. Ele tem que entender o que é uma pressão venosa central. Aí a banca de saúde da família pergunta o que é a pressão venosa central, qual é o parâmetro, quais são os valores. Cada vez mais isso está aparecendo nessas provas. Então não tem jeito. A gente vai ter que dar uma estudada geral e vocês acabam passando. É óbvio, o conhecimento que você mais gosta vai ser que a matéria vai fluir melhor para vocês. Mas isso é uma coisa que tem que equilibrar. Ah, eu vou estudar só obstetrícia que é o que eu gosto. Não vai passar. Porque na prova de obstetrícia ele também cobra gerência, IFF, controle de infecção, SUS, gerenciamento de enfermagem. Tu tem que estudar outras coisas, senão tu não passa. Então é um equilíbrio de estudo. Tá ok? Hipertensão arterial severa. Muita gente fala errado. Exatamente da forma que eu falei. Hipertensão arterial severa. Não, é hipertensão arterial sistêmica. Se tiver severa a coisa está feia. Então, hipertensão arterial sistêmica, caderno de atenção básica 37, é o segundo problema que quando está sozinho já é um problema. E quando está junto com o diabetes... Aí, meu amigo. Ah, eu sou hipertenso diabético. Esse vai ser bom. Esse vai me dar trabalho. Porque eu vou ter que controlar, ajudar ele a controlar o diabetes e a controlar, ajudar a controlar a hipertensão. Mas o caderno de atenção básica 37, ele é mais enxuto. Ele não tem tanta variável aberta como o diabetes tem. Por isso flui mais rápido. Tá, gente? Primeiro ponto importante. A definição, vocês sabem. 140 por 90 de pressão para cima é nível pressórico de hipertensão. Mas presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Quantas aferições são necessárias para dizer que alguém é hipertenso? Uma, duas, três, quatro ou cinco? A, B, C, D ou E? Verifiquei a pressão? Tá lá. 140 por 100. Ai, meu Deus. Já estou hipertenso? Cabeça de enfermeiro funciona assim, tá? Já estou hipertenso. Ai, mãe, eu vou infartar. Aí sente uma dor no peito. Ai, meu Deus. Eu estou infartando com a hipertensão. Sentiu uma dor de cabeça? Vai tervescer, meu Deus. Enfermeiro é quase doentinho com esse negócio. sentiu uma fisgada no pé? Já pensa num granuloma e num câncer de dedo. Cabeça de enfermeiro é doentinho, gente. Tem que segurar. Mas, quantas aferições são necessárias? Porque eu vou falando isso para dar tempo de vocês pensarem, tá? Aprendam. Nós vamos responder essa pergunta. A hipertensão, ela pode ser primária, chamada de essencial. Quando ela não tem uma causa que a explique. O cara ficou hipertenso, mas eu não consigo fazer uma correlação de qual a causa daquilo. 90 a 95% dos pacientes hipertensos são primários. E 5% a hipertensão é secundária. Sempre estará associada a uma doença. A doença renal é a maior produtora de hipertensão. Causa renal. O paciente hipertenso, né? O paciente renal, quando ele desenvolve a doença renal, a hipertensão terá um dos primeiros sinais. Ele já fica logo hipertenso, associado à doença. Deu para entender que primário não tem uma explicação, não tem uma ligação. Pode ser genético, pode ser ambiental, pode ser uma série de coisas. Mas eu não tenho como explicar isso. Agora, o secundário não. Tem sempre uma doença ligada. Ok, pessoal? O valor de hipertensão é de 140 por 90, mas presta atenção nessa palavra aqui. Para ser hipertenso, a pressão tem que subir e sustentar no alto. Gente, chegando ali, dia do TCC, vou apresentar meu TCC. Meu Deus! Saí do TCC, eu vou tomar um tacacá? E aí a gente fica meio pirado da cabeça. Aí, dia nervoso, dá dor de barriga, fica doido. E algumas pessoas a pressão sobe. Aí vai verificar lá, tá lá. Faz um pique hipertensivo e depois volta ao normal. É hipertenso por causa disso? Não. A pressão tem que subir e sustentar. Então, vamos lá. A partir de agora, qual é o problema de você ser hipertenso? Nenhum. Eu sou hipertenso. Se a minha pressão estiver controlada, problema nenhum. O problema é que se eu não controlar, ela vai lesionar o órgão-alvo. E aí ela pode afetar o coração. Infarto agudo miocárdio pode acontecer por hipertensão. Eu posso ter um acidente vascular. Acidente vascular é causado por hipertensão. Eu posso fazer alteração de perfusão periférica. Hipertensão gera dificuldade circulatória. Você pode fazer isquemias. Você pode fazer tromboses e você pode fazer perda da visão por retinopatia. Derrames por rompimento de vaso na retina. Então, na verdade, as lesões de órgão-alvo é que são os problemas. E a gente precisa sempre acompanhar. Mulheres são mais afetadas acima de 50 anos. Por quê? Porque os hormônios femininos são cardioprotetores. Então, homens são mais hipertensos até os 50 anos. Aí, quando tem a menopausa, os hormônios femininos começam a diminuir rapidamente. A estatística muda e as mulheres se tornam mais hipertensas do que o homem. Até porque os homens perturbam muito mais as mulheres e elas ficam hipertensas. Olha aqui. Presta atenção agora, hein? Importante. Hipertensão, assim como diabetes tipo 2, não se mostra. Então, nós temos que rastrear a população. E a partir daí, toda e qualquer pessoa com mais de 18 anos que chega numa unidade de saúde, o caderno de atenção básica 37 diz se não verificou a pressão nos últimos dois anos, tem que verificar. Então, repara, gente. Qual é o prazo máximo que o Ministério determina que você pode ficar sem verificar a pressão de alguém? Dois anos. Por que eu já estou perguntando isso para vocês? Se a branca de residência fizer a pergunta, tá? Você vai aferir a pressão arterial de um paciente hoje e vai pedir para ele voltar daqui a quanto tempo para aferir de novo? A gente vai ver que estão quatro prazos que a gente tem que entender. Mas nenhum prazo é acima de dois anos, porque dois anos é o prazo máximo. O Ministério recomenda que você não faça a aferição depois de dois anos, porque você perde o controle. Então, repara, o texto te diz aqui que o prazo máximo que você pode ficar sem aferir a pressão de alguém são dois anos. O que significa dizer que são quatro prazos. É só você olhar para os dois anos, que é o prazo máximo, e entender que a metade dele vai ser um dos prazos. Então, é sempre a metade do anterior, gente. Metade de dois anos. Vai ter pessoas que eu vou mandar voltar daqui a dois anos. Vão ter pessoas que eu vou mandar voltar daqui a... E vai ter pessoas que eu vou mandar voltar daqui a... E vai ter pessoas que eu vou mandar voltar daqui a... Três meses. Esses são os prazos. Aí aquela voz está no ouvido de vocês, falando assim, mas quem são essas pessoas? Né? Vamos descobrir agora. Preste atenção. Se ele não verificou a pressão nos últimos dois anos, eu tenho que verificar a PA. Se for a primeira vez que ele está verificando naquela unidade básica de saúde, verifica-se nos dois braços, gente. A verificação é sempre nos dois braços. O normal é que não tenha diferença de pressão. Mas pode acontecer de ter uma diferença sistólica de até 20 milímetros, isso é normal, entre os dois braços. Se tiver diferença, nós passamos a verificar sempre no braço de maior valor. Então, por exemplo, verifiquei no direito, 120 por 80. Verifiquei no esquerdo, 110 por 80. Eu passo a verificar no direito, que é o de maior valor. Não tem diferença. Os dois são a mesma pressão. Ok. Aí o Ministério diz, só para título de padronização, uso o braço direito. Mas não tem explicação nenhuma, é só para padronizar. Então, repara. O normal é não ter diferença de pressão. Mas se tiver, até 20 milímetros é normal. Acima disso, tem que abrir a investigação para a doença vascular. Até 20 milímetros, se tiver diferença, eu verifico no braço de maior valor. Isso é registrado no prontuário e as equipes vão seguir sempre indicando naquele braço. Deu para entender isso, gente? Não estou aqui para ensinar padre a rezar a missa, mas presta atenção agora. Lembra dos prazos aqui? O caderno te diz o seguinte, verificou a pressão do paciente. Se a pressão for menor que 120 por 80, menor que 120 por 80, presta atenção nisso. 119 por 79, para baixo. Olha como está escrito. Menor que. Não é 120 por 80. 120 por 80. Esse é um valor. Aqui não está escrito isso. Está escrito? Então é de 119 por 79 para baixo. Essas pessoas, eu não tenho problema nenhum. Eu só já mando voltar para uma consulta de rastreamento de retorno daqui a dois anos. É o único grupo que vem daqui a dois anos. Se a pressão ficar entre 120 e 139, Então, ó, 119 por 79 para baixo, esse cara vai para dois anos. Agora, se for 130, desculpa, 120 a 139, 80 a 89, mas sem fator de risco cardiovascular, não tem sobrepeso, não é obeso, não é fumante, faz atividade física, come bem, dorme bem, mas tem a pressão 120, 169, 80 a 89, esse cara volta daqui a um ano. Qual é a diferença, gente? Esse aqui eu não preciso nem ver fator cardiovascular, a pressão está ótima. Então ele vai voltar daqui a dois anos. Mas esse aqui, ele bota o intervalo, está vendo? E a pressão final aqui é a pressão muito próxima do patamar de hipertensão. Então eu tenho que trazer o cara mais para perto de mim. Então ele vai voltar daqui a um ano. Se ele tem o mesmo nível pressórico, mas agora com o fator de risco cardiovascular, está em sobrepeso, é fumante, bebe, sedentário, aí eu vou ter que mandar ele voltar e verificar mais duas vezes a pressão. Eu vou explicar o porquê. E se ele já chegou hipertenso, eu também tenho que mandar voltar daqui a mais duas vezes, no intervalo entre uma a duas semanas, para confirmar. Preste atenção agora, olhando para cá. Deu para entender que esse cara aqui e esse grupo aqui, eu verifiquei uma vez e mando voltar mais duas vezes para verificar de novo? Por que a gente faz isso? Existe a hipertensão do avental branco. Já ouviram falar? A pessoa não é hipertensa, mas quando ela vê o profissional, a pressão sobe. Isso é o avental branco. E mascara uma pseudo hipertensão. Você vai ver uma pressão mais alta, que não é verdade. E você tem a hipertensão mascarada. O que é a hipertensão mascarada? É o cara que em casa está hipertenso e quando chega na unidade de saúde, ele começa a desabafar os problemas dele e aí começa a pressão a diminuir e quando você verifica a pressão, ele não está hipertenso. Mas em casa ele está. Então, avental branco. Em casa não tem hipertensão e na unidade a pressão sobe. Hipertensão mascarada. Em casa está hipertenso e aqui no posto não está. É o oposto. E esses dois casos aqui pode ser isso. Então, como é que eu determino se é ou não isso? Mando voltar mais duas vezes e faço a verificação. Qual foi a pergunta que eu fiz no início da aula? Quantas aferições são necessárias para dizer que alguém é hipertenso? Repara. O cara já chegou hipertenso. Verifiquei a primeira vez. E mando ele voltar mais? Duas vezes. Quantas aferições são necessárias para dizer que alguém é hipertenso? Três. Em dias diferentes no intervalo entre uma e duas semanas. Foi, pessoal. Deu para entender isso? A partir daí preste atenção agora. Vou chamar a atenção do cuidado. Enfermeiros verificam pressão aos montes. É a prática básica. Tenho certeza que muitos de vocês aqui foram para o estágio e verificaram pressão aos montes porque só tinha isso para fazer. E dependendo do estágio nem isso tinha. porque quando chegou já tinham feito. Então vamos lá. Como é que verifica a técnica de pressão arterial? Isso aí não tem como cair na prova. Tem? Tem e derruba. Então preste atenção. Técnica de verificação. Medir após cinco minutos de repouso. A banca fala assim. Medir após dez minutos de repouso. Está errado. São cinco. Ela muda o prazo. O paciente deve estar sentado com o braço apoiado e à altura do precórdio. Não é para cima. Não é para baixo. porque altera a valor de pressão. É na altura do precórdio. Aí a banca escreve. Verificar o paciente sentado pernas descruzadas com o braço acima. Aí a banca escreve com o braço abaixo. Está errado. É na altura do precórdio. Deu para entender como a banca bota na armadilha, gente? Evitar uso de cigarro e de bebida com cafeína nos 30 minutos precedentes. Por quê? altera a pressão. Fumou, a pressão sobe, depois desce. Mas sobe. Se o cara fumou, você pode medir uma pressão errada. Se tomou café, a pressão também sobe. O enfermeiro tem que tomar o maior cuidado quando verifica a pressão dele. Olha aqui. A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço. Essa frase caiu em pelo menos duas provas de residência no passado. Perguntando se era verdadeiro ou falso. Só que uma das bancas botou um terço. E ali está escrito dois terços. Entenderam como ela derruba vocês? A frase é simples, gente, mas eles mudam os parâmetros para tentar derrubar. Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. Eu morro de medo de falar que eu sou hipertenso. Naqueles aparelhos que são manuais, hoje tem os digitais, é tudo mais fácil, mas naqueles aparelhos que ainda são manuais, eu dizia que era hipertenso, o cara bota o manguito, ah, é hipertenso? Aí ele vai... Aí passa de 200, 210, 220, meu braço está lá. Sendo exprimido, aí eu começo a sentir formigamento. Aí quando chega no 220, ele fala assim, dá aquela enchidinha a mais só para garantir. E vem devagarinho desensuflando. E eu rezando para ele não perder a pulsação, porque se ele perder a pulsação, ele vai inflar de novo. Não precisa disso. Técnica. Coloca o manguito, faço palpação do pulso e inflo. No momento que você começar a inflar, que você sente que o pulso desapareceu, você olha o valor e é dali para mais 30 milímetros que você precisa inflar e isso é o teto de sistólica. A banca pergunta qual é esse valor que você tem que inflar acima? 30 milímetros. Deu para entender o que elas perguntam, gente? A partir daí, desensuflar o manguito lentamente, 2 a 4 milímetros. E aí, cuidado com agora a armadilha da prática, hein? Aprendendo a verificar a pressão. Ah, a pressão arterial é fácil, cara. É a primeira e última batida. Não é assim. A técnica, são 5 sons que você escuta no esteto. São 5 fases de Korotkoff. A sistólica representa a fase 1 de Korotkoff, que é um som mais agudo e intenso. Depois dá uma abafada, aí vem para a fase 2, depois abafa mais um pouquinho em fase 3, depois sobe mais um pouquinho em fase 4, depois abafa de vez em fase 5. Então, a sistólica é a ferida na fase 1 de Korotkoff. e a diastólica na fase 5 de Korotkoff. Pergunta das provas. Qual é a fase que você afere a sistólica? Qual é a fase que você afere a diastólica? Ano passado, caiu em uma das residências, está lá nos exercícios que vocês vão fazer, a frase. A pressão diastólica é a ferida na fase 1 de Korotkoff. Verdade ou falso? Falso. Diastólica é na fase 5. Ok? Só tem uma possibilidade de você não usar a fase 5. Nos aparelhos manuais, às vezes acontece isso, você vem desensuflando e esperando a última batida. Estou esperando a última. Aí vai descendo, vai descendo e chega até zero. Aí quando chega no zero, fala, e agora? Nesses casos, você considera a fase 4, que é quando abafa o som de vez. Aí você marca ali a diastólica do paciente, é o que ele te diz aqui. Somente quando vai até zero, faz um abafamento do som. Tamanho do manguito interfere? Interfere. Então, ele interfere na pressão e aí a largura tem que ser pelo menos de 40% do comprimento do braço e o comprimento de pelo menos 80% da circunferência. Como é que as provas botam isso nas questões? Ele bota assim, o tamanho de manguito ideal é aquele que tem largura de 80% da circunferência do braço e comprimento de 40%. Verdadeiro ou falso? Falso, eles inverteram. Largura de 40% e comprimento de 80%. Não é difícil, gente, mas é o detalhe que derruba. Então, presta atenção nesses detalhes. A diminuição amplitude ou retardo de pulso quando você vai lá na artéria femoral, o paciente tem alguma doença circulatória. Uma coisa que a gente precisa entender é que paciente que é cardiopata pode ter placa de ateroma pelo corpo e isso interfere em circulação. Então, dentro dessa proposta aqui, existe uma coisa chamada coarctação de aorta. Já ouviram falar? Coarctação de aorta é o estreitamento da artéria aorta. A artéria aorta, gente, é o principal artéria do corpo com um sistema de altíssima pressão. Então, quando ela estreita, a pressão sobe ainda mais e isso faz alterar pulso. Então, nesse caso aqui, o texto diz o seguinte, se houver diminuição acentuada bilateral de pulso femoral, a medida da pressão arterial nos membros inferiores deve ser realizada para afastar o diagnóstico de coarctação da aorta. Então, quando você faz o exame físico do paciente, você palpa pulso femoral, se você palpou o radial, palpou, fez os pulsos principais, se está tudo bem e quando chega no femoral, você sente uma diminuição, você tem que medir a pressão nos membros inferiores. E se a pressão for menor do que a pressão do braço, isso pode indicar doença arterial grave e isso tem que ser investigado. bom, tem uma tabelinha aí na postila de vocês, na página 21, tamanho de manguito interfere, não interfere? Mas também, como você coloca, também pode interferir. Se eu botar muito sob roupas, o manguito fica frouxo, ele não consegue aderir ao braço. Se eu botar muito apertado, também fica. Essa tabela tem no livro da Patrícia Potter, que é um livro que cai muito nas bancas de residência, caiu em praticamente todas que pediram clínica médica no ano passado. E Potter abre a tabela mostrando qual é o problema que você tem na pressão em relação ao problema com o manguito. Preste atenção nas três primeiras linhas. Ele fala o seguinte, braçadeira ou manguito muito largo gera uma leitura falsa baixa. Braçadeira ou manguito muito estreita ou muito curta gera uma leitura falsa alta. Manguito envolto muito frouxamente ou de modo irregular gera uma leitura falsa alta. Ou seja, você altera o valor. E aí tem banca que pergunta assim, olha ali, qual das situações abaixo gera uma leitura de pressão falsa baixa? Letra A, braçadeira ou manguito muito estreita ou muito curta? Manguito envolto muito frouxamente ou de modo irregular? Aí ele vem botando as alternativas. Repara que a tabela é grande. A tabela é grande, gente, não é para decorar tudo. As três, quatro primeiras linhas são os mais importantes, mas em especial as três primeiras. Mas o restante eles usam para fazer as questões, para botar as alternativas. Mas geralmente o foco está nas três primeiras que são as três mais comuns do problema da prática. Então precisa dar uma atenção a isso aí porque interfere na prática. Ok? Dito isso, valores de pressão arterial na ponta da língua de vocês, dia de prova. Olha aqui, pressão ótima, menor que 120, menor que 80. Lembra do cara pressão menor que 120, só volta daqui a dois anos? É porque é ótima. Normal, menor que 130, menor que 85. Limítrofe, 130, 139, 85, 89. E aí vem os estadiamentos. Tem que estudar a tabela toda porque eles escolhem o que vão perguntar. Eles podem perguntar o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e podem perguntar o ótimo, normal e o limítrofe, gente. Aí não tem jeito, é decoreba e eles cobram qualquer linha dessa tabela. Deu para entender que tem que estudar isso? Maravilha. E aí a gente já falou, são quantas medidas que eu preciso ter para dizer que alguém é hipertenso? Três. No mesmo dia? Em dias diferentes. E aí a gente tem sempre que descartar hipertensão mascarada ou hipertensão do avental branco. Lembrando, o avental branco, a pessoa em casa não está hipertensa, mas no posto de saúde a pressão sobe. Isso é o avental branco. Vê o profissional de branco e a pressão sobe. Mascarada é o contrário. Em casa está hipertenso e no posto a pressão está normal. E aí os dois são problemas que você pode tratar errado. Bem, tem uma tabelinha também no final da página 22, não tem? É muito importante modificar estilo de vida para controlar a pressão. Então aqui, a tabela traz o que precisa ser feito. Redução de peso, tá? Então, paciente hipertenso que sai em sobrepeso ou em obesidade precisa perder peso, tá? A gente lida pelo IMC. Alimentação saudável, dieta rica em frutas e vegetais, pobre em gordura total e saturada. Por exemplo, eu sou hipertenso e comia muito antes de ser hipertenso em McDonald's. É, na correria da vida pedia muito McDonald's. Depois que, obviamente, fui diagnosticado com hipertensão e precisei controlar, parei de comer McDonald's. Hoje eu como só no Burger King, porque aquele bacon é fantástico e vanta que segue. Atividade física. Alguém tem dúvida que a atividade física é saudável e ajuda a controlar a pressão arterial, gente? Então, a atividade física, aeróbica em especial, ela tem que ser feita 30 minutos, pelo menos, na maioria da semana. Moderar consumo de álcool. Presta atenção, não está escrito parar de beber. Está escrito moderar. Ele diz aqui em cima, é aconselhável evitar o consumo de bebida alcoólica. Quando não for possível, não é. Recomenda-se que o consumo de álcool não passe. Aí vem o detalhe. Limite de etanol dia, homens, 30 ml. Aí ele te diz, 30 ml corresponde a 90 ml deste lado, 300 ml de vinho ou 720 de cerveja. É o que você pode consumir por dia. Mulheres, a metade disso. aí os cachaceiros se revelam, se revoltam. Eu só começo a escutar, que isso, que absurdo é esse? Não, não pode. E um detalhe importante, não é acumulável, tá? Não bebi hoje, não bebi amanhã, não bebi sexta, eu vou achar, porque eu... Não, não é acumulável, é por dia. Tá? Bem, preste atenção agora, porque o enfermeiro usa o score de Frammerham, é ele que... É a gente que aplica, gente, para avaliar risco cardiovascular. Hipertensão aumenta risco de infarto? Aumenta risco de AVC? Então, o score de Frammerham é um score utilizado para avaliar o risco cardiovascular, em especial infarto, Doença da artéria coronária. Qual o percentual de risco que o paciente tem para ter um infarto nos próximos 10 anos? Isso é o score de Frammerham. E, dependendo do risco, eu vou trazer o cara ou mais para perto ou vou deixar ele um pouco mais afastado de mim nas consultas de retorno. Tá? Então, o score de Frammerham estima o risco de doença arterial coronariana nos próximos 10 anos e avalia. Isso aqui é pergunta de prova. O que Frammerham avalia? Sexo? Quem nunca viu a tabela, gente, você dá ponto. Ah, mulher e homem. Se for mulher, ganha uma pontuação. Se for homem, ganha outra pontuação. Aí você vai dando ponto e no final soma. Aí, quando você tem o resultado, tu vai na tabela e vê se o risco é baixo, moderado ou alto. É simples o instrumento. Avalia idade, avalia nível pressórico, avalia tabagismo e nível de HDL e LDL. HDL, bom colesterol, LDL, mau colesterol. Tá? Cuidado. Na prática, muitos instrumentos incorporaram a avaliação de diabetes no instrumento, mas ele não faz parte do instrumento original. Então, cuidado ao pegar exemplo de internet, porque você vai abrir um Framiham na internet e vai estar lá, diabetes, nível glicêmico. Isso não faz parte de Framiham, isso é uma adaptação. Bem-vinda, mas não é o original. A banca cobra de vocês o original. Então, o original é sexo, idade, nível expressórico, tabagismo e HDL e LDL. E aí vai te dando pontuação. E a partir daí, ele classifica o paciente como baixo risco, menos de 10% de ter um infarto nos próximos 10 anos, moderado risco, 10 a 20% de chance de um infarto nos próximos 10 anos ou alto risco. Gente, prazos de consulta de retorno. Lembra que menor que 120 por 80 voltou, vai voltar daqui a dois anos, não é isso? Lembra que aquele grupo 120 a 139, 80 a 39, sem fator de risco, volta daqui a um ano. E tem dois grupos que eu mandei voltar mais duas vezes. É o 120 a 139, 80 a 39 com fator de risco. E o cara que já chegou hipertenso, ele vai voltar mais duas vezes e obrigatoriamente vai passar pelo enfermeiro pra estratificação de Frammerham. E ao estratificar Frammerham, se ele for baixo risco, ele volta daqui a um ano. Se ele for moderado risco, ele volta daqui a seis meses. E se ele for alto risco, três meses. E aí eu trago o cara pra perto. Deu pra entender isso? Então, dentro dessa ideia, olha aqui, ó. Menor que 120 por 80, dois anos. 120 a 139. 80 a 89, sem fator de risco, um ano. E aí, qualquer pessoa que eu estratifiquei Frammerham, se for baixo risco, volta daqui a um ano. Se for alto risco, três meses, moderado risco, seis meses. A Banca Prefeitura Saúde da Família bota assim, o paciente foi na consulta da atenção básica e o enfermeiro estratificou Frammerham e classificou como baixo risco cardiovascular. Diante dessa informação, ele deverá marcar a consulta de retorno pra nova avaliação da pressão arterial. Daqui a? Se for baixo risco, volta daqui a quanto tempo? Um ano. Aí ele bota, dois anos, um ano, seis meses, três meses. É pergunta direta. Deu pra entender isso, gente? Então, tem que gravar. Menor que 120 por 80, dois anos. 120 a 139. 80 por 89, sem fator de risco. Um ano. Porque ele vai te dizer isso, tá? Agora, qualquer outro paciente, estratifiquei Frammerham, baixo risco, volta daqui a um ano, moderado risco, daqui a seis meses, e alto risco, daqui a três meses. Fui!